As reuniões do Conselho de Segurança Pública, o CONCEP, são mensais. Elas acontecem no Salão de Eventos do CREA, Conselho Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Andradas. A que foi realizada nesta quarta, contou com a presença dos familiares da Neuza Ferreira Marcondes, que faleceu em fevereiro deste ano. Ela que foi uma pessoa muito conhecida e respeitada. Dentre as suas atribuições, estava a de secretária deste Conselho. Os amigos decidiram fazer uma homenagem a ela. Evandro, seu filho, recebeu uma placa realçando a importância dos seus serviços prestados para Andradas. Deixamos a lembrança de um sorriso, de um abraço, de um gesto ou apenas pelo simples fato de se torna. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus em nossos corações, será bem menos difícil. A gente tem que reconhecer o belo trabalho que ela fez, uma das fundadoras do CONCEP, a gente está dando prosseguimento. E a gratidão é o maior sentimento do ser humano, porque assim ela vai ficar eternamente lembrada por nós. E a gente vai continuar nessa luta por ela e pelos outros que já que partiram. Porque ajudar o semelhante é o que faz a gente mover o nosso Conselho. Bom, nesse momento de tristeza por ter perdido minha mãe, nada mais justo por tudo que ela fez nesse Conselho. Eu fico muito emocionado, em nome meu e da família. Muito agradecido por essa homenagem muito bonita e tomara que o Conselho siga prosperando, né? E no fundo do coração eu agradeço, em nome de toda a família, a singela homenagem, que foi muito bonita. Esteve presente na reunião o novo comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar, Jardel Trajano de Oliveira Gomes. A importância é a gente estabelecer uma reunião e uma relação de fidelidade, de cordialidade e de amizade com a sociedade, né? A nossa função aqui, enquanto gestor de segurança pública, é atender os anseios da sociedade. E esse tipo de trabalho, de reunião, ele é muito valorizado pela nossa instituição, porque aqui a gente estabelece estratégias de policiamento focado no problema da comunidade e não naquele que é senso comum da sociedade. Ele trouxe algumas sugestões para os membros do Conselho de Segurança Pública. Ações que podem contribuir com os cidadãos do município. O primeiro deles é a necessidade de instalação de portas de aço nos bancos, em horário de que não estiver funcionando, justamente para coibir a chegada de marginais que estão trabalhando com roubo, com estouro de caixa eletrônica. E a segunda proposta é a necessidade de captação de recursos para investir em segurança pública no próprio município de Andradas. Em vários municípios daqui da nossa região, nós temos agências que já instalaram esse tipo de dispositivo. Consequentemente, aqueles municípios que não instalarem, o risco do marginal migrar para esse local é muito grande. Então a gente quer que ele vá para outro lugar e não venha para cá se instalar. O projeto das grades nas agências bancárias já tramita na Câmara Municipal. Esse projeto das grades é um projeto que está na Câmara faz mais ou menos um ano e meio, que está lá parado. Os vereadores ainda não chegaram no entendimento quanto a esse projeto. É um projeto que visa muita coisa que está em jogo. A gente tem exemplos de cidade, como Divinópolis, que implantou o projeto e os bancos fecharam os caixas eletrônicos aos finais de semana. Isso para a questão de Andradas, uma cidade com potencial turístico, hoje a gente vê que não é viável. Um outro questionamento que foi levantado também na questão das grades é a vulnerabilidade que ficaria os bancos durante o dia. Então a gente vê que colocaria em risco a nossa população durante o período diurno. Mas a gente está, me comprometi com o Tenente Coronel Trajano aqui, de a gente estar levantando novamente a possibilidade de a gente colocar esse projeto para ser aprovado na Câmara. A gente vai sentar com todos os vereadores, levar essa demanda para eles, mostrar para eles a necessidade de a gente estar aprovando esse. E vamos ver se a gente consegue entrar no entendimento e para que possamos atender essa demanda da Polícia Militar. Com relação à captação de recursos para a segurança pública, o Tenente Coronel Trajano realçou que o Governo Estadual e Federal podem e devem contribuir com os municípios. Já há vários anos que nós viemos trabalhando com isso. A Instituição Polícia Militar vem trabalhando com essa estratégia desde 2016. Então a gente quer trazer esse conceito aqui para Andradas, porque foi um município que ficou esquecido pelos parlamentares estaduais e federais. E a gente tem que trazê-los a responsabilidade de cuidar do nosso, do eleitor dele e do cidadão. Mas é importante isso aí, ver as palavras dele, o foco que vai ser a nossa, vai continuar a nossa união em prol da coletividade. Ele tem uns projetos muito bons e que incumbiu também o conselho de ajudar a conseguir essas conquistas e a gente vai continuar firme com eles. O presidente do CONCEP, Silvano, falou sobre um trabalho importante que deve ser implantado em Andradas nos próximos meses. Diz respeito ao monitoramento de câmeras em algumas ruas da cidade. A questão do monitoramento para o câmeras, ele está num pé assim, que o judiciário é o nosso maior parceiro, tem a verba lá. A prefeitura, a gente teve a reunião no mês passado, para eles elaborar o projeto para pleitear essa verba pública. Feito isso, é só fazer a licitação e começar a fazer, implantar o projeto. Aprovando esse projeto, a gente vai direcionar para o judiciário. E aí, eles achando por bem aprovar esse projeto, que eu tenho quase certeza que é benefício para a cidade, eu acredito que aprovando a verba, nos dois meses, três meses, consegue colocar esse projeto em funcionamento. Silvano aproveitou a presença da nossa equipe na reunião para convidar a população para participar das reuniões do CONCEP. Elas são abertas ao público. É muito importante, gente, porque a rede social é bom, mas nada melhor que você estar em frente às autoridades e colocar suas demandas. As nossas reuniões, aqui é toda quarta-feira do mês, as portas são abertas, todo cidadão pode vir explanar as suas perguntas, as suas questões, o que você quer melhor para a cidade. Aqui, todo mundo tem o direito de palavra. Aí, as autoridades, dentro do limite da lei, falam o que vai ser feito. Há fatos de que o cidadão apareceu aqui e já em seguida as autoridades já tomaram providência. Então, eu convido, sim, a participar das nossas reuniões. É toda quarta-feira, primeira do mês, na sede do CREA, todo mundo conhece. Vamos ser mais participativos, efetivamente, e não só na rede social. Obrigado. 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 Obrigado.